Fala pessoal, Alex aqui de Curitiba, da Frena Jag e Frena Parts, valeu? Seguindo o tema ali de válvulas, o que elas fazem, aonde elas estão, qual preço cobrar, essa temática, vamos continuar agora o assunto para válvula de pedal de freio. Temos várias configurações de válvulas de pedal de freio. Essa é uma configuração que inclusive a gente tem o curso, em algum lugar do vídeo, ali, 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 aqui, vai aparecer o link do curso, do pedal de freio. Tá? É um... Acredito que seja um vídeo gratuito, não lembro se a gente fez isso gratuitamente ou não, mas a gente vai colocar o link de qualquer maneira lá, tá? Esse pedal de freio é um pedal de freio dos caminhões 16-20, 17-21, esses caminhões daquelas gerações que substituiu aquela válvula que tinha oito vias, né? Quatro entradas e quatro saídas. Então foi a sucessora dessa plataforma, tá? A válvula está localizada abaixo do pedal de freio, tá? Bem no suporte da pedaleira. Está sempre na frente do caminhão. Função dela é receber a ação mecânica do pedal de freio do motorista e fazer todos os comandos ali pneumáticos para os acionamentos das válvulas periféricas. Então, ela é responsável pelo controle do freio, digamos que num âmbito geral, tá? Sai o sinal daqui para acionar as relés, para acionar as distribuidoras, para acionar a descarga rápida, para inflar somente as cuícas. Toda a pressurização do freio do caminhão, da ação de frenagem, é essa criança aqui que faz esse trabalho pesado, tá? Claro que ela recebe o impulso mecânico do pé do freio do motorista, tem as sequências de pistões aqui dentro, a parte de vedações pneumáticas, recebe uma alimentação, tem uma saída, recebe uma alimentação e tem a saída. Circuito traseiro, circuito dianteiro, tá? Então, recebendo esse sinal mecânico, ele vai mandar a pressão pneumática ideal para fazer a frenagem dos eixos traseiros e do eixo dianteiro, tá? E aí, pessoal, vou dar uma pausinha aqui nas explicações, pedir para vocês para se inscreverem no canal, dar o joinha para mim, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, mandem as suas perguntas para a gente poder responder e interagir um pouco mais. Valeu? Conto com você. Principal problema dessa válvula, desgaste em carcaça, né? Ocadionando vazamentos à ação do freio, quando você tem a ação do freio, você tem as fugas de pressão. Isso aí, muitas das vezes, é descase de carcaça e também reparo desgastado, reparo ressecado, reparo já muito tempo rodando. Temos também a problemática de vazamento contínuo na descarga, na exaustão. Eu tenho o pé no freio, eu tenho uma vedação, tiro o pé do freio, eu tenho a exaustão com vazamento contínuo. Então, o problema é esse. E também freio trepidando, tá? Você tem percas de pressão ali conforme os pistões estão se movimentando, ele começa a trepidar. Outra problemática também é quando a gente calça demais a mola elástica, tá? Quando coloca um elemento muito rígido ali na mola elástica, no lugar da mola elástica, o famoso veneno, deixa o pedal muito duro. Qualquer oscilação no pavimento, seja no asfalto, seja em estrada de chão, o que for, você com a ação do freio, você tem o balanço da gabine. Com o pedal muito duro, sem a mola elástica, para absorver toda essa compensação de movimento involuntário, ele começa a jogar o ar muito fora. Tem muita descarga repetitiva conforme a oscilação da gabine. Beleza? Então, esse pedal de freio aqui é da Knorr. Temos o Abico, tá? São outras aplicações também. Mas, não tem mistério. É uma válvula bem simples, porém, é que ela é que faz todo o trabalho da frenagem, todo o trabalho das ações de frenagem. Muito importante para o sistema do caminhão, tá? As aplicações estão em várias plataformas. Mercedes, Volvo, o que for, tá bom? Paulo de pedal de freio, desmistificado aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos para o próximo vídeo. Até lá. Ah, desculpa. Volta. Volta a fita. Preço médio de reparação no aval de pedal de freio dessa, com troca de reparo. Todas as precificações que eu vou passar aqui, somente troca de reparo. Se tiver algum dano em carcaça, coisas do tipo, aí vocês vão ter que ver os custos aí com torneiros da região, tá? Preço médio de reparação em bancada, sem a remoção e instalação do caminhão, entre R$ 220 a R$ 240, tá? Esse é o preço médio que eu cobro aqui na Frandiag, e é o preço médio aqui da região. Beleza? Abraço! E aí E aí Tchau.